Aleluia Pra adorar e clamarmos a Ti Tu virás, nós viemos aqui Te adorar, Deus de graça e favor És Tu, meu Senhor Que Tu és do meu louvor Só Tu és, todos dirão Que és Tu, sim, és Tu Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, Santo é o Senhor Vamos declarar mais uma vez Aleluia Aleluia Pra adorar e clamarmos a Ti Tu virás, nós viemos aqui Te adorar, Deus de graça e favor 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 Por tua graça, por favor Ao vencer nos atos E clamarmos a ti Tu virás até nós Por tua graça, por favor És tu, meu Senhor Que tu és do meu louvor Só tu és, só tu és Todos dirão Que és tu Sim, sim, és tu Santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, somente o seu nome é Santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, somente o seu nome é Ao vencer nos atos E clamarmos a ti Tu virás até nós Por tua graça, por favor Ao vencer nos atos E clamarmos a ti Tu virás até nós Por tua graça, por tua graça, por favor És tu, meu Senhor És tu, meu Senhor Que és tu, meu Senhor Que és tu O vencer nos atos O vencer nos atos E clamarmos a ti I yourselves A vencer nos atos O vencer nos atos O vencer nos atos Amém